Ei, você quer aumentar o seu faturamento com a possibilidade de obter lucro de 100%? Será que isso é possível? Pois eu te digo que sim. A Igor Ribeirana oferece essa excelente oportunidade para você que tem um estabelecimento comercial. E aí você me pergunta, mas como assim? E eu respondo, de uma forma muito simples, a Igor Ribeirana oferece esse mostruário aqui com várias opções de trip cards. O que são os trip cards? São perfumes em forma de card e que são super práticos para você levar em qualquer lugar e se perfumar a qualquer momento. E aqui está o trip card no formato super prático, compacto. O interessante é que não é de vidro, então não corre risco de quebrar. Você pode levar na sua bolsa e até no bolso, gente. Olha só que interessante. E outro ponto positivo aqui é que vem 20 ml de perfume. É uma quantidade até maior do que aquelas que a gente está acostumado a adquirir. Os fracinhos de 15 ml. Aqui vem uma quantidade maior e de uma forma muito compacta e prática. O display é bem bonito, vem acrílico preto brilhante com a logomarca espelhada. E além disso, pode ser colocado facilmente no balcão do seu estabelecimento comercial, do seu salão de beleza, lojinha, loja de roupas. Enfim, você tem uma grande oportunidade de obter lucro de uma forma muito prática. Os perfumes da Igor Ribeirana têm muita qualidade e têm referência em vários perfumes designer e de nicho. O símbolo da Igor Ribeirana é a águia que representa a nobreza, a agilidade, a coragem, a liberdade e a força. E as novidades não param por aí. Com o Indique e Ganhe, você que não tem um estabelecimento comercial, mas conhece alguém que tenha, pode indicar essa pessoa e através de toda a compra que o seu indicado fizer, você terá uma comissão definitivamente. Então, de forma muito fácil e sem preocupações. E mais um ponto interessante que a Igor Ribeirana oferece é o método Monopólio Prime, que consiste em uma delimitação geográfica de proteção, para que você não tenha concorrentes na sua proximidade. Para maiores informações, vou deixar fixado todos os links necessários. E aí te faço mais uma pergunta. O que você está esperando para se tornar um revendedor da Igor Ribeirana? O que você está esperando?